Olha, nós estamos recebendo o vereador Enildo Souza, o Enildo do Sindicato, após a reunião da última segunda-feira. Mais uma reunião ordinária, em que alguns requerimentos foram aprovados. Ele cita pra gente a ordem desses requerimentos. É, Gonçalo, foi uma reunião muito produtiva, graças a Deus, onde a gente pôde fazer algumas considerações, retratações também. Mas quero falar aqui do requerimento que a gente aprovou, que a gente deu uma volta na zona rural. E a gente passando por Gamileira, o pessoal da Vila dos Confeitos, que se chama ali de lado de Gamileira, nós temos um problema muito grave, que é as estradas. A Vila dos Confeitos ali tem uma boa quantidade de família, e ali fizeram uma estrada para que... Praticamente só passa a moto, né? Exatamente. Essa estrada é para dar acesso, na verdade, à Vila Gamileira, né? E praticamente só passa a moto. E a gente vem pedir aqui ao prefeito que passe ali a máquina, e também faça ali o calçamento e o saneamento básico. Porque é uma coisa simples, é uma coisa pequena, não é uma coisa muito grande. Então, a gente conversando com os moradores, a gente vem aqui pedir, e foi aprovado por essa casa, graças a Deus. E a gente fica muito feliz. Também colocamos, Gonçalves, hoje, dois requerimentos, e um de grande importância, que é a questão dos troioteiros da nossa zona rural. Que são pessoas que trazem a nossa população da zona rural para a nossa cidade, para as nossas feiras. E esses troioteiros, muitas vezes, eles saem dos sítios deles, às vezes com dois, três passageiros. E todo final de ano, eles têm que pagar, certo? Eles têm que pagar uma comissão, a prefeitura, que chega até R$ 215. Então, a gente tem que pedir para que a prefeitura venha extinguir essa comissão, para que os troioteiros que rodam de limoeiro, que são limoeirenses, que rodam para a zona rural, não precisem pagar anualmente essa mensalidade, esse cadastramento, que seja extinto para eles. Por quê? Porque, muitas vezes, no final do ano, é aquele momento que chega mais contas, aquele momento que a gente tem mais gasto. Então, seria muito bom que esses troioteiros, no final do ano, não precisassem pagar essa taxa na hora de fazer o recadastramento. O prefeito sabe que, muitas vezes, quando o troioteiro sai da zona rural, muitas vezes sai de salubro com três passageiros, chega aqui de 7 horas da manhã e espera até 10 horas da manhã para voltar, às vezes com cinco, seis passageiros. Então, seria de grande valia se extinguisse essa taxa dos troioteiros. E também pedir, Gonçalves, porque algumas pessoas que a gente conhece, ali na pracinha, em frente ao Hotel Star, tem uma pracinha ali muito bonita, que, inclusive, as pessoas que se hospedam no hotel ficam ali à noite conversando e jogando no dominó. Mas a pracinha está muito feia. A gente está pedindo que seja feita uma restituação, que seja feita uma repaginação lá na pracinha. E também, ao lado da pracinha, tem aquele retorno, que o retorno também seja... Precisando do asfalto, né? Isso, precisando do asfalto, precisando de um gelo baiano, precisando de dar uma organizada muito boa. E eu sei que o prefeito está ligado nisso, eu sei que o secretário também está vendo isso. E a gente vem pedir aqui para ajudar essas pessoas. E a gente vem pedir aqui para ajudar essas pessoas.